O perigo é o fim, o perigo é o vencedor A polícia vira, a resposta que eu não sei Por outro lado eu vi, eu esperava a explosão Minha alma vai pagar, pra isso comigo As caras na porta do Senhor me arrumou Minha alma vai pagar, pra isso comigo As caras na porta do Senhor me arrumaram Minhas Yourself falam Minha alma vai pagar, pra isso comigo Minha alma vai pagar, pra isso comigo Minha alma vai pagar, pra isso certo Minha alma vai pagar, com a dor de dor Hoje eu sou verdade, mas já fui e ando Já fui e vou dizer que eu sou o seu Na bateria, no coração que eu sou e sou eu Muita gente, muitos crentes que vocês estão criando Na hora de lavança Eu quero dizer que isso é uma forma que eu vou expressar Sabe que é muito bom a gente não olhar aqui pra trás Pra gente ver o que Deus fez na nossa vida hoje O meu irmão, o nosso de tudo, o que de nós Tudo isso nas mãos E hoje você vai acordar o meu Deus e o meu Deus e o meu Deus e o meu Deus Hoje eu sou casa e a brindação dos tempos Eu sou eu e o meu Deus Eu sou eu e o meu Deus e o meu Deus e o meu Deus Eu sou eu e o meu Deus e o meu Deus e o meu Deus Eu sou eu e o meu Deus e o meu Deus e o meu Deus e o meu Deus As grafas da morte o Senhor cantou E o sol é bar, eu nunca quis ver Seu quadro bem, de um desabentor E o meu amor, a vida é seu, o meu Senhor Eu não te salvei, mas já é de mim Sou criado em sol, mas já fui demoral Cuidado a deriva, por noites sem voa Verão sem calor Hoje! Hoje! Hoje é só verdade, mas já é um engano Já fui um monte de ser, o meu Senhor Na alma ferida, coração quebrado Jesus, o meu amor, a vida é seu, o meu amor Eu não te salvei, mas já é de mim Sou criado em sol, mas já fui demoral Foi uma alma ferida, foi noite sem lua Verão sem calor Hoje é só verdade, mas já é de mim Já foi um monte de ser, o meu Senhor A alma ferida, coração quebrado Jesus, o meu amor, a vida é seu, o meu amor A alma ferida, coração quebrado Jesus, o meu amor, a vida é seu, o meu amor Tchau, tchau.